Música Solitário Amiguró em surda Solitário Amiguró em surda Olhos fecham, pessoas choram É o funeral, edição funeral A consequência, o total dos presos Para que não te vi Solitario 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 Não me veja! Se eu me transformar a doença, passa! Vou a mudar ele, não me veja! 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 Um dia eu também, mais uma vez mais... São frutos! Já leva até o amor, né? São frutos! Já leva até o amor, né? E, 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 o movimento, e, e, e. Vida, vida. Vida a vida que é do meu mar Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Se inscreva no canal. 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 E... 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 Outra violência 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 Eu vou te matar, eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma menina Não, não, não Eu vou te matar Não, não, não Ele vai estimar Violência Discriminação Miseria Não espero nada Eu não espero nada Em que naçada batalha, No, no, Aí é o tempo aí E busca da narrativa. De ver o barco, É confiado o barco, Arroba na sala, No, coca narradora, É a carne do albuco, É a narrativa, Com a nação, Com a nação, Com os modos, E com a virtude, A competição. Eu não espero nada de mais Eu não espero nada de mais Não é da falta, não é da armada Eu não espero nada de mais Eu não espero nada de mais Eu não espero nada de mais Nós somos GERC de Argentina Esta é a quinta fecha Estuvimos tocando em São Paulo Tres vezes em Salvador, em Salvador Bahia e Recife Bueno, estamos muito contentos e orgullosos de hoje em dia estar tocando aqui, para nós é um honro, haver compartilhado o escenario, haver compartilhado todas as charlas e conversas e diferentes culturas e sermos amigos de la gente. Estamos muito contentos. Este tema vai dedicado para toda a gente destacada, para que se arme um bom... Iluminati. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A luta da uma pessoa Como o mundo do poder Corrupção É da lei Como o mundo do poder Corrupção É da lei Sembra da piedade e imporendo autoridade Sembrando medo por rádios e confiar Para sua segurança Para sua segurança O mundo do poder Corrupção É da lei O mundo do poder Corrupção É da lei O mundo do poder Corrupção O mundo do poder Corrupção O mundo do poder Corrupção 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 Transcrição e Legendas por Guia E são nossas raízes as que roubaram e roubarão. Nós usamos nossas máscaras simbolizando os indígenas que quando os colonizadores chegaram há 500 anos atrás eles se disfrazavam com essas máscaras para assustar. Isso foi em Perú. União. 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 Car por pan. União entre nós. União. Haga a força. Não venimos para o mesmo porque não há um direito. Não há nenhum rato. Não há um 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 rato. Devemos ser unidos de forma de riqueza. Um rato. 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 Qual é a tua primeira ação? Porque unidos vai ser vencido. Porque unidos é a solução. Qual é a tua primeira ação? Porque unidos vai ser vencido. Porque unidos é a solução. A união é contra os homens. Eu não estou contra os homens. Isso eu tenho que nos ouvir. Eu não estou contra os homens. Força, eu não estou contra os homens. União. União Hardcore Punk. Sim, sim, sim. Sim, sim. Recife. Recife. Boa noite, Recife. Essa, Recife. Obrigada. É tudo aqui. Pulsinho. É tudo aqui. Não, todas as ruedas foram lágrimas. Homem. 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 Na minha vida. Homem. 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 Por favor, sul-americano, unido, todo questionado Não há banderas, não há problemas Somos os vivos, na mesma porta Quem vai embora, quem vai embora Por as pernas abertas, eu vou adorçar Por favor, sul-americano, unido, todo questionado Tudo vai mudando, com a metiopiesa Tire-te da sinina, unido, todo questionado Andando a sinina, unido, todo questionado Andando a sinina, unido, todo questionado Andando a sinina, unido, todo questionado E o time Uh! Vincencion! Para todo veganismo, para todo vegetariano Vincencion! E o time Para todo veganismo, para todo veganismo, todo questionado E o time 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 Vincencion! 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 Tudo, nada de arrastrar, toda a informação, quando buscar isso, o outro dolor Tem que parar, para errar, então ele deve continuar Sistema Invasión 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 Para andar con o meu cuervo Para uma amação dos minhas Por o arna Para o seu infil Até mais o que o seu frio Eu sou a cidade Agora o que o seu suerte Eu quero que o seu insurado Até o seu vento Para entrar com o seu Para o seu arpa Para o seu curso Para morrer Para andar con o meu cuervo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir Obrigado por assistir Igual a todos Ooh Não há diferença A la mierda con esta hipocresía Igual a todos Bom Este vai dedicado para Esos Fachos Para os racistas Nazi Punk Fuck off Para os calecas Música 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 Música